Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Belo Royale E é o seguinte, pra começar, já quero falar então da principal notícia, novidade aqui do vídeo Que é uma skin completamente gratuita que vai ser concebida para os streamers da Twitch, tá? Olha só que bacana, a skin em questão é essa aí da tela, tá? Esse alienígena que foi vazado na última atualização Chamado Transpasser Elite e ele vai ser concedido para os streamers da Twitch que já fazem live há um certo tempo No caso, em especial então o evento final aqui da temporada 7 Porque olhem só, lá no site do Stream Elements, que quem é streamer tá ligado, né? Que tipo, junto ali com a Twitch, né? Stream Elements e tudo mais Você pode encontrar então esse mini-evento, não vou dizer assim, com o evento final chamado Operação Céu em Chamas E pra você conseguir skin, é só você streamar por 10 horas até o dia do evento, tá? Então até o dia 12, e streamar por 10 horas, o que eu acho que não é um grande problema Com 5 pessoas ou mais assistindo, isso aqui pode ser um pouco mais complicado, tá ligado? Só que um detalhe importantíssimo, você não pode, tipo, criar sua conta na Twitch hoje E tentar participar, tá? E ganhar skin, mesmo, né? Se você consiga, né? Streamar 10 horas e ter mais de 5 pessoas assistindo Porque você tem que entrar, né? Pelo Stream Elements E participar então, né? Daquele grupo que tem no Fortnite, né? Quem é streamer tá ligado com o que eu tô falando, então Tipo, você não consegue, né? Criar uma conta na Twitch hoje E tentar participar, porque você não vai conseguir É só quem já streama há um certo tempo Consegue então participar, né? Desses mini-eventos de parceiro da Twitch Junto com o Fortnite, beleza? Então não é qualquer streamer, né? Que vai conseguir, claro A skin gratuita, mesmo assim É uma informação, mano, bem interessante, tá? E ali embaixo eles comentam mais detalhes Então você precisa, né? Primeiramente, então Streamar por 10 horas Usando, né? O overlay Aquelas paradas que aparecem na tela Que eles vão disponibilizar para download Ali no Stream Elements Quando você fizer isso, né? Você recebe, então O código da skin do Trespasser Elite, né? Que é o Alien Que eu tô mostrando agora de novo na tela para vocês Que você vai poder usar, né? Então Até o final da temporada E também, claro, né? Durante o evento No dia 12, né? Pra combinar ali com a temática dos Aliens Versus a Ordem Imaginária E no finalzinho eles também falam pra você ter certeza De colocar uma contagem regressiva, né? Na sua tela aí da live Pra mostrar, né? O horário exato do evento Pra você acompanhar, né? Junto aí com sua comunidade Então tem aí uma parada bem bacana, né? Como eu disse, né? Qualquer streamer da Twitch Que vai conseguir essa recompensa Mesmo assim, né? Como se trata de uma skin gratuita, né? Obviamente Uma parada muito legal E claro, né? Se você gostou da skin Se você curtiu esse Alienígena Não se preocupe Que obviamente também será lançado na loja no futuro Pra você poder comprar, né? Pro V-Bucks aí tudo certinho E manos, olhem só Aproveitando o assunto de itens Vale lembrar, né? Que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite Tem grande possibilidade De novos itens serem lançados Então já tô mostrando aí na tela Todos os itens que foram encontrados nos arquivos Mas até o momento Não chegaram no jogo, né? Quem sabe hoje à noite Alguns deles apareçam na loja E se você quiser comprar qualquer item Me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse o código Vagabito na loja Você pode apoiar na qualquer criador de conteúdo Que você curta aí bastante Mas se você quiser dar essa moral Nessa força aqui pro conteúdo do canal Eu ia ficar muito feliz com isso Caso você me escolhesse Pra apoiar na loja, beleza? E manos, olhem só Outro assunto que eu separei aqui também É a respeito, então Do evento final, né? Uma parada interessante Que foi confirmada pelo Twitter Do Fortnite da França É que vai ser um evento interativo Um usuário, né? Perguntou se vai ser interativo Assim como foi no evento do Galactus E a resposta foi sim, tá? Eu já imaginava, né? Que ia ser isso Porque a Epic Games Tá sempre, né? Ultimamente fazendo evento interativo Pra quem não sabe É que você pode, né? Interagir, né? Aí durante o evento Ou seja, não vai ser aquela parada Tipo, que você não vai fazer nada É só ficar olhando Não, você vai poder fazer coisas Durante o evento E provavelmente A gente vai ter que, sei lá, né? Combater os aliens Durante o evento Alguma coisa assim vai acontecer Então fiquem ligados No evento com certeza Vai ser muito insano E vai ser um evento interativo aí E ontem, manos Eu fiz uma votação Lá no meu Instagram Pra saber qual lado O pessoal tá torcendo No evento final O lado dos aliens Ou o lado da ordem imaginária E olhem só 26% votou então Nos aliens E 74% Votou então Nos planos aí Da Doutora Sloane Tá do lado Pelo jeito Da Doutora Sloane Então tá aí, né? Pelo jeito A maior parte da comunidade Tá votando, né? Pela destruição da nave-mã E destruição dos alienígenas E vamos ver, né? O que vai acontecer No evento do Galactus O Galactus acabou perdendo Mas vamos ver, né? Se agora realmente Os aliens vão perder Ou se vai dar uma revera-volta Bem louca aí no evento final Vamos ver, né? Que de fato vai acontecer Mesmo assim Achei uma votação interessante Para ser feita no Instagram E queria compartilhar o resultado Aqui com vocês no canal E duas coisas Que a Epic Games avisou No Twitter Que eu acho importante Avisar vocês aqui também É sobre bug de missões Olhem só A tarefa lendária Da semana 13 De coletar e instalar Um bloqueador Do lado de fora Da base da OI Foi feito Para todos os jogadores Automaticamente, tá? Porque o desafio Tava bugado Então agora Já foi, né? Completado automaticamente Na sua conta E outro desafio Que tava bugado Era daquele evento, né? Do modo criativo Com recompensas grátis O desafio de pesca, né? Do MTL Sobrevivência Em Wildlands Que agora, né? Esse bug também Foi solucionado Então se você Tava sofrendo com esse bug Agora Você pode, né? Fazer o desafio Sem problema nenhum, né? No caso, como eu falei O desafio aqui Da pesca desse mapa, tá? E todo mundo já sabe, né? Que na próxima semana Vai começar a última semana Então da temporada 7 Só que mesmo assim, né? Vai ser liberado Novas missões, tá? Tanto na quarta-feira Desafios lendários Também como na quinta As tarefas épocas Só que olhem só Na última semana De desafios Vai ter uma recompensa Gratuita Uma tela de carregamento Pra quem completar Todas as tarefas lendárias, tá? No caso Essa tela de carregamento aí, né? Que é tipo A tela de load, né? Aí da temporada 7 Então se você quer Receber essa tela Você vai ter que completar Todas as missões lendárias Da próxima semana, né? Última semana da temporada Que vão ser as seguintes, tá? Já vou comentar aqui agora Porque já foi tudo vazado Uma delas Para você receber Ordens da Sloane, né? No orelhão Como sempre Avisar os personagens Sobre a destruição iminente Fazer isso três vezes Colocar placas de aviso Quatro no total Cortar a energia de antenas E de duas antenas Frustre os planos do infiltrado E confronte a infiltrada, né? Missões realmente bem interessantes E as missões épicas Aproveitando aqui o assunto de missão Que serão liberadas na quinta Vão ser as seguintes Para você comprar uma fenda Com um personagem Para ativá-la Coletar itens de coleta No complexo da colheita Destrua ovos alienígenas Três no total Eliminar um parasita alienígena fixado E incendeia estruturas Na lameda incubadora E no complexo da colheita Vinte e cinco Causar cento e cinquenta De dano a oponentes Enquanto estiver em um veículo E para você estourar Pneus de veículos Da O.I. Então tá aí, manos Todas as missões, né? Da última semana Lembrando, então Se você completar todas as missões Lendárias Que serão liberadas na quarta Você consegue Uma tela de carregamento, né? Que é a famosa tela de loading Na tela principal Aí da temporada sete Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você espera Do evento final, né? Como eu disse Vai ser um evento interativo O meu palpite É que a gente vai ajudar A O.I. A combater os aliens Durante o evento Assim como foi No evento do Galactus A gente ajudou os heróis A combater o próprio Galactus Eu acho que alguma coisa Bem parecida Vai acontecer agora No evento aqui Da temporada sete Só que eu não sei, manos Eu tô com a impressão Que dessa vez A gente pode até perder Pelos aliens, né? Muita gente tá comentando Que dessa vez Os vilões, né? Que são os aliens Vão vencer a guerra Quer dizer, né? Vilões entre aspas Porque de acordo com Muitas teorias A O.I. Também não é do bem, tá ligado? Então a história do Fortnite Sempre foi muito confusa Nesse sentido De saber, né? Quem que são do mal Quem que é do bem Sempre vai ter essa incógnita, tá ligado? E como eu mostrei então A votação que eu fiz No meu Instagram A maior parte de vocês Pelo menos tá torcendo Pela ordem imaginada Mas vamos ver No que vai acontecer então Aí no evento Céu em chamas E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!